Essa é uma conversa que eu gravei com o pessoal da Liga do Mercado Financeiro, da Exalc USP, durante a Semana do Mercado Financeiro. E nós falamos sobre o Bitcoin, criptomoedas, Ethereum, NFTs, CBDC também, e uma série de outros assuntos. Tenho certeza que vocês vão gostar. E a conversa ficou muito bacana. Eu gravei na quinta-feira mesmo, hoje, dia 11 de novembro, e achei bacana compartilhar isso com vocês. Então, vamos ao vídeo. O Bitcoin tem essa funcionalidade, ou essa possibilidade de ser usado como uma válvula de escape, como uma alternativa, especialmente e sobretudo nesses países onde há muita opressão financeira, onde a inflação é elevadíssima e a moeda local já foi destruída, perdeu praticamente todo o poder de compra, os cidadãos estão vendo seu patrimônio perder valor todo santo dia, eles não conseguem se proteger porque, muitas vezes, é proibido a compra de moeda estrangeira ou de outros ativos que vão dar algum tipo de proteção. É o caso na Venezuela, é o caso na Argentina, onde há uma cota de dólares, acho que agora está 200 dólares por mês, é um negócio ridículo. Então, o Bitcoin nessas jurisdições acaba, sim, servindo como um refúgio de segurança, não apenas para proteção de patrimônio em termos de valorização, manter o valor do patrimônio, mas até mesmo para dar algum tipo de independência, autonomia financeira para o cidadão, porque ele também consegue contornar controles de capital. Alguém pode pensar que, bom, então você está defendendo que as leis sejam burladas? Não, primeiro eu estou defendendo que essas leis que são injustas e imorais, que elas sejam revogadas. Agora, se elas não forem revogadas, pelo menos o cidadão tem a opção de praticar a desobediência civil. E com o Bitcoin isso é permitido, e esse é um dos grandes valores que ele tem, ser uma válvula de escape, especialmente nessas jurisdições. Não apenas como preservação de patrimônio, mas até independência e impedir com que o governo confisque seu patrimônio. Porque o que a gente está cansado de ver em países, em economias fracassadas, países fracassados, como o caso da Venezuela e a Argentina estão nesse caminho, é o cidadão ficar a merecer das arbitrariedades dos políticos, seja de qual partido for, não importa, e é ele que acaba sofrendo e não tem forma de proteger as suas finanças e o futuro da sua família. E sim, o Bitcoin tem sido cada vez mais também encarado como essa forma de proteção. Claro que ele é volátil, não tem dúvida, mas eu não tenho a menor ideia que um venezuelano, ou até mesmo um argentino, prefere a incerteza de valor do Bitcoin, com um enorme potencial de alta, do que a certeza de perda de poder de compra do seu peso todo santo dia. Perfeito, Fernando. Ótimas colocações. Mudando um pouquinho de assunto, quais as competências para o investidor que pretende entrar nos criptoativos, que visa ganhar dinheiro por todos nós, que precisa adquirir antes mesmo de entrar? Falando do Bitcoin e dos criptos, eu diria que eu uso, é aprender como usar, porque é uma tecnologia nova e ao contrário de um aplicativo qualquer, de um e-mail, de uma conta bancária, se você perder a senha, se você esquecer o PIN, você liga no 0800, você manda um outro e-mail, esqueci minha senha, reseta minha senha. Ótimo, está aqui, chegou no seu e-mail, reseta a senha. No caso de uma carteira de Bitcoin, que você guarde por conta própria, se você perdeu a senha, não tem a quem recorrer. Perdeu para sempre. É como enterrar uma barra de ouro no quintal da sua casa na praia e esquecer onde foi enterrado, você não contou para ninguém, não vai mais achar, não tem como. E no Bitcoin, nesse exemplo de ouro, até você pode usar um detector de metal lá, daqui a pouco você encontra. No caso do BTC, não tem realmente formas, por conta da criptografia, que é inviolável, você não consegue rever. Então, a primeira dica é aprenda a usar com segurança. Há uma variedade de carteiras digitais, tem no telefone imóvel, tem em desktop, tem em hardware, que são alguns dispositivos que parecem um pendrive, que dão um nível de segurança maior. E você aprende a usar, aprende a fazer os backups de segurança, depois que tudo isso foi feito, aí você pode transferir algum BTC para essas carteiras. Então, essa é a forma, para quem está pensando como investimento. Claro que a forma de comprar hoje mais fácil é por meio das corretoras. Temos diversas no Brasil e no mundo. Eu tenho parceria com a Bitso, que é uma exchange mexicana, que está no Brasil já há alguns meses. E você compra por meio dessas plataformas. É muito similar como quem compra uma ação na B3, por meio de uma corretora como a XP, por meio da Liberta, que é a minha empresa. É muito similar. Mas se você compra na exchange e deixar o BTC lá, ele fica guardado lá. Essa é uma diferença do mercado tradicional. Quando você compra uma ação da Vale, para usar o mesmo exemplo, ninguém saca a ação da Vale. Ela é registrada no seu nome, está lá na instituição depositária, CBLC, e pronto. Você não precisa nem se preocupar com isso. Você nunca saca realmente. Mas com o BTC isso é possível. Se você comprar numa exchange, você pode solicitar o resgate e é transferido para uma carteira sua. Mas só faça isso, essa transferência, depois que você souber usar com segurança. Perfeito. Tem casos bem baixos de milhões de bitcoins que foram pulindo, né? Tem vários. Na verdade, no começo isso acontecia bastante, acho que hoje bem menos. Mas dos quase 19 milhões de BTC em existência, estima-se que cerca de 15% a 20% foram perdidos, estão inacessíveis e vão ficar lá para sempre. Então, a oferta circulante efetiva de BTC vai ser menos do que aquele limite máximo de 21 milhões, porque muitos foram perdidos, ninguém tem mais acesso à senha e não tem como mais movê-los. Exatamente. Partindo da sua próxima pergunta, como você vê a noção generalizada das criptomoedas? Você acredita que em um curto prazo vai ter muito mais pessoas a entrar nesse tipo de mercado, nesse tipo de ativo? Eu acho que a adoção já está acontecendo naturalmente e ela ocorre de várias formas. O aspecto de investimento da coisa é uma das formas de adoção. O uso para aplicações descentralizadas que o Ethereum se presta bastante a isso hoje em dia e tem muita experimentação e inovação lá dentro é outro uso. Esses joguinhos que você consegue ganhar cripto tipo Axie Infinity é um uso novo. Temos os NFTs que têm várias aplicabilidades, desde arte digital, que muita gente pode achar uma baboseira, mas tem pessoa que valoriza isso, então o valor é subjetivo. Como o uso de NFT para talvez a indústria fonográfica, onde você pode ter uma música atrelada a um NFT e assim você consegue até, o artista consegue vender aquela música ou particionar e vender partes da música. Enfim, acho que tem muitas formas de usar a tecnologia e isso tudo vai acontecendo em paralelo. O diferente dessa tecnologia, comparando com a internet, é que você consegue, de forma muito fácil, ter uma participação financeira na tecnologia. Quando a internet começou, como é que você consegue participar do sucesso da própria rede? Cara, você cria um negócio que se alavanca por meio da internet. Mas você não consegue ter um pedaço da internet. Quando fala de criptos, Bitcoin, Ethereum, você consegue ter um pedaço dessa rede, porque essas redes têm o seu próprio ativo que é nativo à rede. Então você consegue ter uma participação financeira e ganhar com a própria valorização da rede, com o aumento do uso de adoção dessas tecnologias. Mas tem muitas formas. Eu acho que é importante experimentar. Ela já vai... Ela está sendo adotada por várias pessoas ao redor do mundo. Claro que tem muita especulação financeira. Não tenha a menor dúvida. Faz parte. Como teve até no caso da internet lá no final dos anos 90, que estourou em 2000, a bolha da Nasdaq. tinha modelos de negócios completamente tresloucados, umas coisas bizarras, e tudo valorizava, fazia o IPO, não tinha receita, não tinha lucro, e tudo ganhava milhões ou valia milhões rapidamente ou bilhões. Mas essa euforia toda que gerou uma bolha enorme não queria dizer que a internet não valia para nada o que não se prestava ou que muitas empresas não iam perdurar no tempo como acabaram prosperando e hoje são gigantes de tecnologia, como é o caso da Amazon que surgiu na internet. Então, o mesmo vale para criptos, para as redes. É um momento muito ainda de experimentação e a diferença da internet é que são redes novas onde a segurança é muito importante. Naquela época, você criava um site, você tinha a sua empresa lá, o site podia ser hackeado ou podia ser invadido por hackers e aí mudava alguma informação da sua empresa, alguma coisa assim, mas tinha pouco comércio online lá no começo e as informações que porventura fossem extraviadas ou acessadas indevidamente não tinha tanto problema assim. Então, alguma informação, base de dados da empresa, livro de clientes ou dados de produto, não era informação, não era o próprio ativo financeiro, não era um acesso à conta bancária do sistema, porque a conta bancária tem um terceiro. mas hoje essas redes elas guardam o valor. Uma chave privada, que é a senha para dar acesso a uma carteira de cripto, aquilo realmente tem valor e se alguém tiver acesso àquela chave privada, vai conseguir ter aquele valor e usar de alguma maneira. É como alguém roubar uma nota de dinheiro ou roubar uma barra de ouro. É nesse sentido que hoje a segurança, quando se fala de criptos, ela é mais importante ainda do que a internet lá naquele comecinho. E a gente está recém aprendendo a lidar com isso. Não é algo simples, por isso que eu até comentei no início, né? Como é que... O que eu sugiro? Pô, tem que aprender a usar com segurança, fazer uma senha, tudo. Porque hoje, a maior parte das pessoas são relativamente relapsas com senha. Tá, bota aqui aniversário da minha esposa, dos meus pais, e pronto, essa é a senha. Ok, aí perdeu a senha, alguém hackeou, tá bom, bloqueio aqui, me reseta a senha, e pronto. Não tem esse tipo de alternativa quando se fala de cripto. Então, o sujeito acaba sendo... Precisa ser muito mais responsável com o uso de criptos, né? Porque a segurança é primordial. Traz muito mais responsabilidade individual até. É, com certeza. Tem casos bem emblemáticos que as pessoas perdem assim, perdem tudo. A partir da próxima pergunta, a China vem endurecendo muitas leis em relação a muitos criptoativos, chegando até a ser proibido. A mineração de Bitcoin nesse ano foi modificada completamente justamente por causa dessa proibição na China. Você acredita que isso pode virar uma tendência mundial, mais leis restringindo essa capacidade de transacionar Bitcoin? E pode acontecer uma proibição no Brasil de Bitcoin? A proibição é um fantasma que paira aí no ar há muito tempo. Eu que estou nesse mercado estudando, pesquisando a fundo desde 2013 e eu sempre busquei entender. Acho que essa foi das minhas primeiras dúvidas. Tá bom, isso aqui é bacana, está funcionando, mas se os governos quiserem proibir? Isso aqui acabou, pronto, é fácil. E a verdade é que não é bem assim. Do ponto de vista tecnológico, por ser uma rede descentralizada, não tem um ponto único de falha, e aqui eu me refiro mais ao Bitcoin porque realmente para mim é o padrão e a referência em termos de descentralização, não tem como obstruir a rede de funcionar. Realmente, tecnologicamente falando, ela é imparável. Agora, você pode, por meio de governos, de leis, criminalizar o uso do BTC. Agora, quem tem BTC em carteira é um criminoso entregue pro governo. Pode passar uma lei dessa? Claro que pode. Se cada um vai passar, depende de cada um. mas isso pode acontecer. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer em países como o Brasil, como os Estados Unidos, especialmente os mais desenvolvidos, onde há algum império da lei, onde a lei ainda existe, há mais liberdade? Eu acho que fica cada vez mais difícil que isso aconteça. A viabilidade política, hoje, de uma proibição, ela é cada vez menor e quanto mais o tempo passa, menor essa viabilidade política fica. Não quer dizer que é impossível, mas que politicamente falando é mais difícil. E por que é mais difícil? Porque já está muito difundida. Olha o caso dos Estados Unidos. Nós temos empresas listadas na Bolsa, exchanges, por exemplo, como é o caso da Coinbase. Temos mineradoras de BTC listadas na Bolsa. Nós temos ETF negociados na Bolsa Americana. Nós temos contratos futuros negociados na Bolsa de Futuros de Chicago. Nós temos fundos de investimento, nós temos custodiantes, tem as próprias exchanges. Tem muitas pessoas que investem ou usam de alguma maneira e isso é uma variedade que a gente nem percebe, mas vocês podem ter certeza que tem gente no governo, dentro do Executivo, falando dos Estados Unidos, no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Tem gente no Exército Militar, Exército Americano, enfim, está por tudo. E se essas pessoas não têm diretamente, vocês podem ter certeza que o filho tem ou o sobrinho ou um primo ou um irmão. Então, a difusão disso é impressionante. Isso não pode ser minimizado quando a gente pensa que vão proibir. Para quem vai proibir? O governo não é uma instituição monolítica com uma única opinião. É composto de várias pessoas e passar uma lei como essa, de proibição direta, como eu exemplifiquei, não é tão simples assim. Portanto, eu acho que decisões mais autoritárias como essa da China, em países mais livres, eu acho que isso fica cada vez mais remoto de acontecer. Ah, uma Venezuela? Ok. Algum país fracassado na África? Ok. Mas em países mais livres, eu acho que é cada vez mais difícil. Não quer dizer que não possa acontecer, mas eu realmente acho que não é tão simples. Mas, se fosse 10, 12 anos atrás, ok, hoje é bem mais difícil. É interessante essa ideia que se pode no Bitcoin que já vai tocando as tentativas, na Nigéria, por exemplo, no South America, regular, China, e, inclusive, uma das justificativas dadas pelo World Trade na última banheira, por assim dizer, foi que era muito gasto energético, porque ele estava gastando demais, estava roubando a energia do World Trade. E isso é uma visão que não só o World Trade tem, mas como muitas pessoas têm, que o Bitcoin é um ativo contra o ISD, que é que ele é ambiental, social e governança. Justamente essa parte ambiental seria que a galera tem uma certa briga, como a gente foi. Só que a pergunta é a seguinte, como que o gasto, para você, ele realmente põe, me refere de um gasto para se manter um prédio, gasto com computadores, com arco-estrado, com máquinas automáticas, com gasolina para chegar no trabalho. A pergunta é, será que o Bitcoin pode ser considerado um ativo verde? Sim, para mim é um ativo verde, ele busca consumir cada vez menos energia, o interesse de todo minerador é gastar o mínimo de energia possível, se ele gastar mais energia, isso vai aumentar o custo dele, ele vai ter que parar de minerar, ou vai diminuir a força computacional investida. Então ele é, ele é conduzido pelo lucro, ele é movido pelo lucro, pelo alto interesse de todos os mineradores, e se a energia aumenta, ele vai ter que consumir menos energia. A verdade é que todo o debate de ESG e de consumo de energia, não ser energia verde, ele até vai além do Bitcoin, nem tem a ver com o Bitcoin, eu vejo primeiro muita hipocrisia. A gente está agora, está tendo ainda acho que a a COP26, essa conferência do clima em Glasgow, na Escócia, e assim, é realmente uma hipocrisia dos diabos ver líderes mundiais que andam para cima e para baixo com jatos privados, com comitivas de centenas de carros de segurança, etc., com uma pegada de carbono absurda, quer dizer, querer dizer quem que pode consumir ou não e querer dizer para os países da África que eles não podem mais consumir petróleo e investir em projetos de gás natural que tem que ser energia renovável, o que vai condenar eles à pobreza quase que eterna. Realmente tem muita hipocrisia nisso. Isso é o lado que é apenas um comentário paralelo, não é um comentário respondendo a sua pergunta. A questão que responde à pergunta é que, primeiro, essa crítica ao Bitcoin consome muita energia e isso ruim para o meio ambiente, isso a gente pode falar sobre qualquer coisa. E um terceiro dizer, ah, não, para mim, quem está assistindo TV aberta e programas de domingo que para mim são umas porcarias, vocês estão gastando energia à toa, vendo, sei lá, Domingão do Faustão, nada contra o Faustão, nem é mais Faustão, Mas, enfim, isso para mim é um desperdício de energia. Ok, essa é a minha opinião, mas o problema do custo de energia, do consumo, deve ser para cada indivíduo. se ele tem dinheiro para bancar essa fatura, ele está disposto, é porque ele valoriza esse dinheiro que ele dá em troca de energia, ele valoriza a energia mais do que o dinheiro despendido. Então, a visão de cada um que está gastando energia não é um desperdício. Nenhum terceiro pode se colocar e se arrogar o papel de, não, aquele gasto é de desperdício, esse não é. Só quem está gastando e pagando por essa energia. O grande problema não é o uso, o consumo de energia, que essa é outra forma que eu vejo que o debate vai muito pelo caminho errado quando se fala de mudança climática e ESG. A gente não precisa consumir menos energia, a gente precisa ter fontes de energia mais verdes, mais seguras, mais limpas, e não consumir menos. Não é todo mundo andando de bicicleta que a gente vai voltar para a idade da pedra, a gente vai se tornar toda a sociedade mais pobre, vai diminuir o padrão de vida, vai aumentar a mortalidade, vai aumentar a mortalidade infantil, vai diminuir a expectativa de vida. Esse não deve ser o objetivo de combate à mudança climática. Não é consumindo menos energia, é sim melhorando as fontes de geração de energia. Então, quando a gente fala sobre isso com o Bitcoin, sobre o Bitcoin, não tem nenhum problema com o consumo de energia, o problema é a geração dessa energia. E isso vale para qualquer indústria. A indústria de aço consome muito? Sim, mas o problema não é o consumo, é a geração de energia. É isso que a gente tem que buscar mudar e não simplesmente obrigar o consumo menor. E mais, para encerrar o argumento, o livre mercado, as empresas, as pessoas, elas são naturalmente induzidas a consumir menos. Tudo que tem um valor monetário que é preciso despender recursos, o indivíduo, ele é induzido a economizar, ele é incentivado a economizar. Se a energia ficar cara, ele vai consumir menos. E isso vai incentivar empreendedores a buscar novas formas de gerar energia mais barata para que reduza o preço da energia. Mas o objetivo não deve ser jamais obrigar a diminuição do consumo de energia. Aí a gente vai pelo caminho errado. É interessante esse ponto, é uma coisa que, geralmente, na vida, o tradicional da mídia, se não der, que sempre tem essa crítica, não, porque temos que gastar muito energia, muito energia, mas ninguém se questiona, mas nem se a gente gastar a mesma quantidade, mas de maneira mais eficiente. É muito relevante mesmo. É exatamente o que acontece isso. Os humanos e o livre mercado é incentivado a produzir mais com menos. Essa é a essência do sistema de preços livres e lucros prejuízos, é produzir mais com menos. Se a gente olhar o consumo dos carros na década de 90, cara, era absurdo o que consumia o carro. Olha o que evoluiu o consumo dos veículos hoje. Então, o mesmo barril de petróleo hoje é capaz de possibilitar o uso de muito mais automóveis, fábricas, etc., e gerar muito mais energia, porque a gente conseguiu otimizar o uso. A gente faz muito mais com o mesmo barril de petróleo. E essa é a essência da evolução, do progresso, da inovação tecnológica, e isso só é possibilitado com um sistema de preços livres, lucros e prejuízos, e não com mais governo regulando e dizendo aqui tu pode gastar, aqui você não pode gastar, toma imposto aqui, regula aqui, subsídio aqui. Não é assim que a gente evolui. Exatamente. Vai a gente comentar também uma coisa engraçada, que nessa ruim de eficiência, por exemplo, com os computadores, antigamente, 80 ou 90, seria impossível fazer um aparelho e você transmitir uma live em HD para o mundo inteiro era praticamente impossível. Porém, com a mesma quantidade de materiais, até mesmo, se a gente passa na foto, que a gente, por exemplo, usando, com um computadorzinho pequeno, eu consigo fazer justamente isso. Perfeito. Perfeito. Excelente exemplo. Esse tipo de meia dinheiro causa as empresas aumentarem a eficiência para aumentar o lucro também. Excelente. Os mesmos mil dólares que compravam um Compaq, um HP, lá na década de 90, hoje compram um computador muito mais potente, que consegue ser muito mais produtivo do que era 20, 25 anos atrás. Foi interessante. Bom, agora falar um pouco sobre as CBDCs, que é um tema polêmico. Tem muita gente que não entende exatamente qual a diferença do CBDC de um criptoativo. E assim, por exemplo, tem vários países como o Brasil, o Chile e a Estônia, que são países, estou usando o exemplo, que são países muito extremos para cada campo. Tem um país extremamente autoritário, tem um país extremamente quebrado, e a Estônia tem um país que até agora vem se mostrando ser bem favorável a inovações e ao mercado. Por exemplo, uma empresa historiana. E esses países, os três, tem gastando cada vez mais os governos no desenvolvimento de CBDCs, ou moedas digitais bancos centrais, portugueses. E qual seria o impacto disso na visão popular das pessoas em cima das moedas digitais, não para os CBDCs, mas para o CIC. E essas moedas, CBDCs, podem ser melhores ou piores se os tipos de batalha descentralizados, se não a causa do Estado, como funcionaria eles? Elas podem ser melhores, mas é preciso perguntar melhor para quem? A CBDC é a antítese de uma criptomoeda como o Bitcoin, porque elas são centralizadas, elas são geridas pelo Banco Central, quando elas estiverem operacionais, serão geridas por Banco Centrais, elas vão permitir, dependendo do desenho que elas tiverem, um nível de monitoramento e invasão de privacidade sem precedentes na história da humanidade quando se fala de sistema financeiro. E vão possibilitar também todo tipo de experimento econômico e social por banqueiros centrais, onde as políticas monetárias das mais bizarras às mais inócuas poderão ser testadas. A gente teve agora o exemplo na pós-pandemia com o dinheiro de helicóptero nos Estados Unidos, que foi o cheque de estímulo, que literalmente chegou pelo correio para as pessoas, com uma CBDC seria um botão. Pronto, toma aqui dinheiro na sua carteira. Você foi bonificado com tantos dólares pode gastar. Bacana, ótimo. Quem é que não gostaria de receber dinheiro? O problema é que isso gera uma desvalorização da moeda. Você vai acabar tendo inflação cedo ou tarde, que é precisamente o que a gente está vendo hoje no mundo. Não é apenas gargalos industriais, é sim essa impressão brutal de dinheiro que houve em 2020, 2021. Esse é um tipo de política monetária que poderia ser testada com uma CBDC, ou então taxa de juros negativas, que hoje alguns economistas, como é o Kenneth Rogoff, que escreveu um livro chamado The Curse of Cash, A Maldição do Dinheiro em Espécie, do dinheiro e papel, que esse, o dinheiro e papel, é o último empecilho para os bancos centrais realmente conseguirem ter uma política de juros negativos efetiva. Porque hoje o dinheiro não pode sofrer essa tributação, essa tarifa de juros negativos. Mas se você abole o dinheiro e é tudo CBDC digital, pronto, todo mundo pode tomar um juros negativo nos Estados Unidos, na Europa, Japão, etc. No Brasil, é difícil a gente ver juros negativos, aqui é o contrário. Mas, então a CBDC tem essas características e um defensor de CBDC, algum banquero central, poderia me responder dizendo bom, mas isso pode ser feito, mas não quer dizer que vai ser feito. Eu concordo. O problema é que da forma que eu tenho visto o diálogo evoluir, a sociedade não está tendo nem a possibilidade de auditar os códigos de uma CBDC. Eu realmente queria que todo o código do Pix, por exemplo, fosse completamente aberto para qualquer um inspecionar, para eu realmente ter certeza do que está acontecendo lá. O Pix hoje é só um método de pagamento, mas ele pode ser o real digital no futuro, ele é o embrião disso. Mas se o Banco Central vai ter uma CBDC, honestamente, eu queria que os códigos pudessem ser inspecionados, para que a gente se certificasse que políticas como essas que podem desde invadir a privacidade de alguém, até bloquear alguma conta, impedir alguém de transacionar, confiscar fundos ou fazer com que o dinheiro tenha alguma data de validade, qualquer outro tipo de política, eu queria que a gente como sociedade tivesse a possibilidade de se certificar exatamente que poderes estaremos concedendo ao Estado por meio de uma CBDC. Hoje nós não temos essa certeza e apenas verificando os códigos. É aquela máxima de quem está nesse mundo de cripto conhece. Não confie, verifique. CBDC, bacana, conveniente, sem custo nenhum, o custo é socializado, todo mundo paga, ótimo. Agora, o que está para trás? O que será possível? Hoje o governo é mais prol da liberdade? Beleza. E ano que vem? E se outro governo assumir? E quem estiver no comando do Banco Central? Então, o importante não é apenas a previsão legal de poder fazer esse tipo de política. Eu quero me certificar que não existe nem a possibilidade tecnológica de que isso ocorra. Para que ninguém que chegue no poder tenha esse tipo de poder de fazer qualquer experimento social e econômico onde os cidadãos servirão de cobaias para esse tipo de política. Então, eu falo de forma até um tanto apaixonada contra esse tema porque é algo que está passando despercebido pela maior parte das pessoas e apenas a conveniência está sendo valorizada e as ameaças para a liberdade individual e para a privacidade dos indivíduos realmente isso está ficando completamente em segundo plano. Realmente, é um jogo de incentivos na política. Desde, por exemplo, o padrão ouro a desculpa sempre foi não, porque com isso a gente consegue comer dinheiro mas não vai com a situação do futuro para você. Isso aqui vai depurar alguém na situação então começou por aí. Agora a nova fase é justamente fazer isso como um modelo de aplicar de botões assim você vai mudar completamente o projeto de comunidade no país e por isso já acontece na verdade se os bancos no mundo assim, por exemplo eles precisam mais de 2% até que se não me engano mais de 2% de reserva de reserva do banco de instituição ou seja, 98% é de inflação a mais trazendo por conta do aval que o governo dá para essas instituições então assim é um jogo de incentivos justamente o fato de ser auditado por qualquer pessoa se pode na internet pesquisar o órgão de um ponto de fone mostra que na verdade ele tem muito mais tudo do que uma CBDC ou uma criptomoeda que não é auditado no longo prazo Perfeito exatamente isso e aí bom, agora eu vou falar um pouco o assunto do Bitcoin tem um arquivo e a superconferibilidade do Bitcoin que mesmo ele ser um artigo que você pode estudar de cabra rápido na fonte você não precisa de instruções externas para explicar o Bitcoin você pode ir na fonte aí existem muitas pessoas que pensam que ele é um esquema de pirâmide você fala assim eu tenho um estilo de Bitcoin que você fala não que você é pirâmide você não aprende em novo para ser um topo da pirâmide e aí a pergunta que fica é o seguinte como que as pessoas que são céticas com o fato de conhecer um sistema de pirâmide podem se expor a esse um risco muito menor claro vamos ajudar a responder mais ainda essa a questão de ser uma pirâmide porque realmente óbvio que não é não tem nenhum promotor por trás não tem remuneração não tem comissionamento quem compra um Bitcoin não é comissionado por quem entra depois e compra BTC não tem nenhum esquema desse tipo e além disso o Bitcoin não precisa ficar cada vez mais caro para o sistema continuar rodando e nem precisa de um número crescente de usuários se o preço do BTC desabasse hoje para 2 mil dólares claro que seria uma catástrofe para quem está investido mas ainda assim o sistema conseguiria permanecer em operação como há o chamado ajuste de dificuldade da mineração que é um dos mecanismos mais engenhosos que faz com que o sistema consiga se autorregular em qualquer cenário seja de preço do BTC seja de custo de mineração não importa o preço do BTC em algum momento a rede se estabiliza e ela se mantém em operação então não é preciso um número crescente de usuários e tampouco é preciso que o preço siga aumentando se o preço cair pela metade a rede vai seguir funcionando então em nada é um esquema de pirâmide por mais que as pessoas acham que isso aconteça porém é importante frisar que tem muito pilantra que usa o nome Bitcoin como isca para atrair vítimas para esquemas de pirâmides mas aí é uma empresa é um golpista que está lá dizendo para investir em Bitcoin dar dinheiro para mim para minha empresa ou para minha carteira que eu vou investir para você aí outra coisa um esquema de pirâmide pode ser feito com qualquer qualquer ativo qualquer com ações com imóveis com produtos de beleza enfim qualquer coisa mas o problema não é a questão é o golpista que está por trás é o esquema não é o ativo em si não é o shampoo que é o golpe de pirâmide tampouco é o BTC o golpe é assim quem está fazendo o golpe eu acho que eu estou comentando bem e a primeira que é uma coisa curiosa é o seguinte dá para fazer um paralelo bem grande na verdade o que acontecia com o ouro as pessoas compram o ouro e acaba sendo enganado o ouro de todo não tem som no nosso reino é verdade é o ouro estava perdendo valor então o Bitcoin seria basicamente isso só que nós para a modernidade século XXI então é sempre importante também não só acreditar na galera e falar não porque você volta porque você aquilo de maneira muito emotiva e sempre procurar saber auto-pago e só para agregar também não tem nenhuma promessa de retorno do BTC quase via de regra os golpistas pirâmideiros os caras prometem um retorno ou eles divulgam um histórico de retorno ou eles prometem algum retorno que é completamente fora da realidade sempre no caso do BTC não existe uma promessa de retorno então sim quem entende o potencial do ativo e os seus fundamentos sempre percebe pô mas tem um potencial de valorização sim mas não há nenhuma garantia disso então tudo quem me acompanha aqui nas minhas redes no meu YouTube etc e eu falo de potencial muitas vezes o potencial existe mas não há nenhuma certeza nenhuma garantia que esse potencial será preenchido de repente a gente pode ficar estagnado nesse preço para os próximos 10 anos pode ou pode cair pela metade pode então tenha sempre isso em mente perfeito Fernando é bem interessante você comentar em relação ao preço que é justamente a próxima pergunta que a gente ia fazer você acredita que tem um limite para o dólar do Bitcoin vai ter um pouco essa pergunta é sempre bacana e eu sempre respondo da mesma maneira é importante entender o outro lado dessa pergunta o outro lado da moeda que é o dólar se a gente perguntasse tem algum piso para o valor do dólar será que o dólar não vai seguir sendo inflacionado ano que vem no próximo na próxima década nos próximos 50 anos se essa é a norma e a tendência olha o Bitcoin pode seguir se valorizando como várias outras coisas não é apenas o Bitcoin é uma questão do próprio dólar estar perdendo valor e das moedas nacionais como um todo o dólar a gente fala principalmente porque é a moeda de reserva é o padrão monetário mundial mas a verdade é que todas as moedas estão se desvalorizando conjuntamente hoje o pessoal diz ah não o dólar está muito forte no mundo não o dólar está menos fraco que as demais digo hoje exatamente a gente está gravando dia 11 de novembro o dólar estava subindo frente ao euro e a libra mas tudo está caindo as moedas estão caindo conjuntamente algumas caem mais rápido que outras e algum dado dia algum dado ano o dólar pode cair menos e parece mais forte relativamente relativamente a cada moeda mas em relação a todo o resto aos ativos aos imóveis aos bens e serviços o dinheiro está perdendo valor é isso que significa a inflação então respondendo o bitcoin não tem limite pode ir para 100 mil dólares pode ir para 200 daqui 10 anos pode ir para 1 milhão pode depende do dólar então é importante entender o outro lado da equação pelo lado da política monetária do dólar onde a gente não tem como prever com precisão para que lado ela vai ir então o potencial ainda existe claro que no curto prazo dizer o bitcoin vai para 1 milhão acho que em um ano o bitcoin vai para 1 milhão de dólares acho bem 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 difícil mas realmente são muitas variáveis que estão agregando a gente comentou muito sobre bitcoin você chegou até a comentar sobre mas tem outros ativos que você acredita que tem potencial criptoativos tem sem dúvida mas eu digo que o bitcoin para mim ele está completamente isolado hoje em termos de propósito e o papel que ele e o seu objetivo mesmo de ser um ativo digital inconfiscável a prova de censura e realmente descentralizado ou mais descentralizado que hoje nós temos em todo esse ecossistema ethereum é bacana claro que é mas para mim não concorre com o bitcoin o bitcoin para mim está muito claro no que ele quer ser e o ethereum tem mais crises de identidade ao longo do caminho qualquer um que já analisou a história do ethereum desde que começou lá em 2014 essa tem sido a norma a cada 2, 3 anos agora o ethereum é o petróleo digital não, agora é uma rede de aplicações imparáveis não, agora vai ser o dinheiro ultra sadio ultra sound money que o pessoal tem falado agora então para mim o ethereum para mim é complementar ao bitcoin e quando a gente vê as outras tem tanta coisa é difícil a gente saber quais serão os grandes vencedores se a gente imaginar que cada uma dessas se a gente entender que cada uma dessas redes são protocolos e protocolos acabam sendo padrões me parece ser que poucos padrões vão perdurar a internet é um padrão quando a internet estava começando havia outro tipo de padrão que estava tentando criar uma internet diferente que acabou não ganhando e pelo que eu já pesquisei sobre o assunto era até do ponto de vista de programação de segurança talvez até superior aos códigos do protocolo TCPIP que é o protocolo base da internet que acabou prevalecendo e predominando como o padrão e a rede mundial a mesma coisa tende a acontecer para mim quando se fala de dinheiro para a internet tanto do ponto de vista tecnológico há uma tendência inevitável para que apenas um se sobressaia sobre os demais emergindo como o padrão dominante e quando a gente pensa pela ótica monetária também há um padrão uma tendência inevitável onde as forças levam a que apenas uma moeda domine e ela acaba sendo a referência e usada como a mercadoria base na qual todas as outras mercadorias são precificadas esse é o estágio último de uma mercadoria no processo de monetização a gente fala que moeda é meio de troca reserva de valor meio de troca unidade de conta quando a gente fala hoje do real do dólar sim nas suas jurisdições eles são mais ou menos tudo isso se bem que o reserva de valor é altamente questionável quando a gente fala de uma mercadoria que está se monetizando e pode se tornar moeda pra mim o bitcoin hoje não é uma moeda realmente o último estágio é justamente o de unidade de conta onde todos os bens e serviços são precificados naquela moeda em função dela essa é a função de moeda de conta hoje no mundo a gente tem uma unidade de conta tem é o dólar a real unidade de conta apenas no Brasil no mundo a unidade de conta é o dólar então veja que mesmo em nível global nós atingimos esse marco de que há apenas uma única moeda barril de petróleo não é precificado em euro é precificado em dólar as várias outras comodias que são negociadas no planeta não são precificadas em iene nem em libra e esterlina é tudo precificado em dólar o dólar é a referência mundial então do lado do ponto de vista monetário também há essa tendência inevitável para que converja e apenas uma emerja emerja agora me esqueci agora me confundi como padrão monetário então acho que essa minha resposta de acho que poucos padrões vão perdurar ao longo do tempo não todos perfeito Fernando uma última pergunta então a gente já vem para o final e abre as perguntas você acredita que vai ter um uso massivo adotantes massivos do uso da criptomoeda porque hoje é uma minoria que utiliza sim e eu acho que é natural acho que é o processo esse de adoção ele já está acontecendo quando eu estava recém pesquisando sobre o assunto lá em 2013 ninguém utilizava muito menos olhando o que a gente evoluiu para agora é incomparável aí os críticos vão dizer ah mas é tudo especulação financeira sim tem especulação financeira também tem quem está apenas olhando como investimento mas não é só isso e a gente esquece que o mundo é dinâmico ele evolui as gerações passam e essa tecnologia tem um aspecto de transição geracional muito importante porque quando eu falo com meu pai com meus tios o pessoal mais velho a dificuldade de admitir que algo intangível completamente digital possa ser escasso e ter valor ela é real é quase que não cai não entra na cabeça então não adianta eu martelar dizer que sim mas é escasso é muito difícil eles assimilarem por mais que a gente explique com todas as palavras mas quem já é nativo a esse ambiente digital quem nasceu nesse milênio tudo isso faz parte do dia a dia meus filhos que nasceram com telefone com ipad que eu tenho que explicar o que é um telefone que eu tenho que explicar o que é tv aberta meus filhos nem sabem o que é tv aberta então a questão geracional ela joga um papel muito relevante e à medida que o tempo passa isso vai se tornando familiar e natural para as pessoas ter um dinheiro uma carteira digital utilizar um nft jogar o jogo lá online onde você compra a roupinha do personagem que é vendida na rede do ethereum por meio de ether isso vai surgindo naturalmente e sem que essas pessoas precisem estar constantemente se perguntando mas é seguro? funciona? sim todo mundo hoje usa a internet e usa o dinheiro sem precisar ter esses questionamentos existenciais qual é a segurança do nosso real? qual é a segurança da internet? posso mandar um e-mail? será que alguém não vai invadir a minha conta? ou vai invadir o e-mail a mensagem no meio do caminho? ninguém nem perde tempo com isso hoje porque sabem que funciona a mesma coisa vai ser com o BTC já está sendo e vai ser cada vez mais mas esse processo leva tempo não dá para a gente querer ultrapassar por meio de um atalho achar que em 10 anos a gente vai estar lá no fim da linha não é é preciso que o tempo transcorra seu curso naturalmente perfeito Fernando agora que tivemos as perguntas a primeira pergunta foi do André ele comenta que assistindo a live ele estuda os NFTs e ele achou legal aproveitar esse momento para perguntar qual a sua opinião sobre esse games NFT que já comentou do Axie você acha que são promissores e tem fundamento? eu acho que é promissor toda a ideia de NFT aplicada a games porque é uma é um caso de uso tão óbvio eu mencionei da roupinha do jogador que pode ser comprada por meio do NFT certamente muitos de vocês já jogaram o Fortnite aquele joguinho online eu nunca joguei mas conheço e por ter pesquisado sobre ele eu fiquei espantado como a empresa a Epic Games faturou fatura todo ano alguns bilhões de dólares vendendo apenas as roupinhas os skins e os emotes que é a dança do jogador quando ele sai vitorioso eu olhando isso e eu penso pra mim isso é uma besteira como é que alguém valoriza isso e dá dinheiro pra comprar uma skin ou comprar uma dancinha diferente eu não dou valor mas muita gente dá e eu vejo meu filho que joga já joguinho de videogame tem 7 anos hoje é engraçado porque eu vejo ele jogar um jogo de moto por exemplo que é o Trials Rising ele gasta metade do tempo talvez equipando e fardando o personagem e eu digo pra ele mas Joaquim joga cara entra na pista logo e faz a partida começa a jogar e ele me responde pai eu tô jogando isso já faz parte do jogo esse fardamento tudo é parte da diversão isso é claro que acabou formando uma economia nesses jogos que é bizarro é um marketplace dentro desses jogos onde se negociam milhões ou bilhões de dólares e aí quando se pensa numa informação que é puramente digital um skin é uma informação digital não existe fora do jogo uma informação digital e uma roupinha se ela realmente for comprovadamente escassa isso é a Epic Games me disse que só tem uma dessas roupinhas não tem como ninguém criar outra dela aí ela começa a ter mais valor ou eu sei que ela vai ser única aí eu posso querer dar mais dinheiro por ela esse uso específico de NFT com games pra mim ele é muito óbvio e aí tem valor a tecnologia porque aí você consegue comprovar que aquele skin existe apenas naquele NFT e o dono daquele skin é o único proprietário e ninguém mais pode usar aquele skin e o proprietário se quiser pode vender aquele skin pra outra pessoa então esse uso de NFT com games eu acho que é fantástico e vai acho que só tende a crescer isso não tem como voltar atrás interessante que você citou para as energias do Fortnite que é um jogo que eu nem familiar com o jogo que eu queria jogar mas eu não vou jogar um jogo que tem que é o seguinte por exemplo em plataformas no Steam que é uma plataforma tanto de desenvolvimento de jogos quanto de venda existe o mercado que é um mercado livre mesmo não existe uma regulação que você pode vender ou não em jogos por exemplo é muito complexado e a maior eSports você recebe editado duras para as suas armas e você consegue vender a preço do mercado então você pode ter uma skin de algum jogador que é o pessoal começando a mudar o valor então começa a ter e como é da clínica cada skin é da própria quanto mais precisa por o quanto mais desejável o valor maior o preço do valor do mercado uma variação pode custar 10 20 vezes mais uma variação muito menos desejável então justamente é uma demonstração que funciona isso que a demanda é bizarro deixa eu aproveitar a gente tem até que hora só para saber a gente tem até que já acabou o tempo não? acaba daqui 3 minutos mas se quiser continuar então a gente continua um pouco mais então deixa eu só agregar que esse é o ponto interessante dos NFTs ainda porque falando a outra parte dos NFTs que bombou demais aí nesses últimos meses os colecionáveis digitais tipo CryptoPunks 3 anos atrás ou 4 teve os CryptoKitties os gatinhos aqueles criptográficos agora tem os Punks pixelados e vários outros NFTs essa arte digital e que eu vejo muita gente subestimando e até desdenhando esse uso esse potencial dizendo cara isso é uma especulação é uma baboseira o pessoal comprando arte JPEG por meio de NFT se eu posso copiar e colar o JPEG então está aqui não me custou nada e o pessoal não percebe que o mesmo que ocorre no mundo físico offline com arte é o que está acontecendo no ambiente digital por exemplo a gente tem arte digital pinturas de pintores famosos e para muita gente o mais valioso de tudo é ter o original e aquilo é que aquela pessoa dá mais valor talvez seja até mais do que a própria imagem mas para outras pessoas o mais importante é a imagem que é o meu caso eu tenho vários pintores que eu adoro especialmente o Canaletto que é de paisagem de Veneza mas para mim eu prefiro imprimir uma paisagem de Veneza pintada pelo Canaletto boto num quadro aqui meu do que pagar alguns milhões pelo quadro original porque para mim o que eu valorizo é o visual da imagem é aquilo que me traz prazer e não ter o original mas para muitas pessoas é importante ter o original ele não quer apenas a foto da Mona Lisa ele quer a Mona Lisa que foi pintada aquela e a gente vê a mesma coisa no mundo digital agora acontecendo teve o Beeple que é o artista digital aquele que vendeu o seu o seu quadro a sua obra 5 mil primeiros dias que foram uma mega imagem de JPEG com todas as imagens que ele criou desde lá de maio de 2007 eu acho todo santo dia ele vinha criando uma imagem nova um quadro totalmente digital e ele ainda faz isso e ele vendeu na Christie's uma casa tradicional física de leilões nos Estados Unidos acho que foi nos Estados Unidos e ele vendeu por 69 milhões de dólares essa imagem foi o maior valor de venda de uma obra para um artista ainda vivo na história da Christie's e foi o maior valor de uma arte digital pela Christie's aí eu vi muita gente dizendo pô mas eu posso copiar aqui aquela imagem eu tenho ela aqui os 5 mil primeiros dias está no meu computador aqui não paguei nada beleza você pode usar a imagem mas não é a original tá e aí eu não me importo perfeito mas tem gente que se importa tem gente que realmente quer ter o NFT lá o original e saber que ele foi o cara que recebeu o NFT direto do produtor Beeple e essa transação ocorreu entre ele e o produtor daquela arte o valor é subjetivo e não adianta um terceiro querer questionar e achar que é uma besteira pra você pode ser besteira e você dá zero praquilo tem gente que está dando 69 milhões faz parte ah tem bolha tem especulação e irracionalidade pode ter mas ainda assim o valor vai ser sempre subjetivo só comentando pra quem é colecionador de artes talvez seja até melhor o NFT do que a arte física porque a arte física tem como você copiar o NFT ele o código é porque ele não tem como mudar mas é que está depende do NFT depende do NFT no caso esse que eu expliquei de arte digital você tem muitas vezes apenas um NFT que faz referência a uma imagem externa então as coisas não estão conectadas então você pode ter o NFT original e você pode também ter a imagem que você copia sem nenhum problema então você pode usar aquela imagem o caso do skin do Fortnite que eu sugeri como uso aí naquele caso sim as duas coisas estão conectadas o uso e a imagem não tem como alguém copiar aquilo e usar então essa é a diferença então o NFT de arte digital se assemelha também a arte física nesse sentido só pra concluir só pra concluir um ponto eu estou sempre agregando aqui mais pontos porque tem tem alguns casos já de arte digital totalmente criada no blockchain que não tem nenhuma imagem associada fora do blockchain não tem o JPEG nem nada disso então é tudo criado realmente dentro do blockchain aí gera mais essa percepção de escassez mesmo realmente usar as tecnologias ao invés de adaptar uma coisa que existia antes da tecnologia é uma coisa bem promissora a pergunta do João Pedro aqui é falando do texto que indicador utilizar quando se realiza uma análise com quem boa pra quem não sabe o que isso significa é on-chain significa na corrente ou dentro do blockchain e essa é uma das novidades desses ativos é que há muita transparência não é completa mas há muita transparência em tudo que ocorre na rede então é possível fazer uma série de inferências por meio da análise de informações dos dados quantos endereços estão ativos carteiras pra simplificar como está a movimentação de transações na rede qual é o volume transacionado como é que está a força computacional será que estão transferindo dinheiro pra exchange bitcoins que estavam parados há muito tempo agora estão se movendo será que alguém está realizando então esse monitoramento de todos os BTCs isso é possível de ser feito no Ethereum também aí cada rede tem as suas particularidades não é tudo que é possível numa não necessariamente é possível num outro protocolo num outro blockchain mas isso é análise on-chain e aí varia pra cada rede e do objetivo também quando fala para o Bitcoin eu acho que tem muita riqueza de informações já pra rede do Bitcoin eu gosto de usar os indicadores de tarifa de transação pra ver o quanto a rede está demandada ver o mempool que é o backlog de transações que ainda não foram confirmadas ou seja pendentes de confirmação ver transações por dia endereços ativos ver o chamado MVRV que é o valor de mercado comparado com o valor realizado que é uma ideia de ver o quanto que estão realizando o quanto que o mercado já se excedeu em relação ao que foi realizado de preço enfim tem uma série de métricas indicadores hoje que é bacana de analisar que pode dar subsídios pra quem está investindo ou negociando do tipo olha mercado agora tá alegrezinho demais vamos tirar um pouco o pé do acelerador ou até realizar uma parte porque tá mais vulnerável a ter uma correção ou o contrário como foi lá em dezembro de 18 onde todas essas métricas indicavam uma depressão que era agora é o momento de entrar ninguém quer nada a rede tá parada poucas transações todos os indicadores nas mínimas agora é o momento de acumular então esse tipo de sinalização esses indicadores podem fornecer não há nenhuma certeza mas eles auxiliam na tomada de decisão como um todo acho que eu tenho uma pergunta pode sair pra lá não pode pode perguntar tem uma pergunta que você acha também foi enviada do Lucas Lucas é o seguinte boa tarde gostaria de saber sua opinião sobre airware do a qual é essa aí acho que essa nem eu sei nem sei confesso que essa nem tô olhando nem sei dizer sabe que essa é uma esse é um dos desafios e oportunidades nesse mercado surge tanta coisa que é impossível ficar a par de tudo e completamente atualizado sobre tudo eu mesmo que tô há tanto tempo nisso eu já já desisti isso não me incomoda mais e não tem como é muita coisa então digo sem o menor problema não sei Fernando muito obrigado por participar foi realmente uma grande aula muito obrigado todos novamente por terem assistido e é isso obrigado pessoal um abraço pra todo mundo muito bem espero que tenham gostado cobrimos vários temas comentem aqui abaixo também sigam o canal do pessoal da Liga do Mercado Financeiro da Exalc USP volto no próximo vídeo valeu Tchau